Alô Brasil, vamos pra frente! Dia 7 é 17, é Bolsonaro presidente! O presidente da gente! Vem comigo! O brasileiro não aguenta mais É tanta corrupção que o país andou pra trás Agora o povo acordou pra resolver Dia 7 é 17, que nós vamos eleger Pode correr, correr, correr Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr A petrogada está desesperada Mas são eles que fizeram essa robalheira danada Porque a vergonha é lava, já deve salão É dinheiro na cueca, na meia e no malatão Pode correr, correr, correr O Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr O Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr O Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr Só Bolsonaro que tem voz verdadeira Pra tirar o Brasil desse rio de lameira Com muita garra e ajuda do povo Pra fazer valer a ordem e o progresso da bandeira Pode correr, 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 correr O Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr O Bolsonaro vai vencer É Bolsonaro, é 17, é o Brasil mudando Vamos pra frente, Brasil! 17 neles!